Um flagrante de atropelamento hoje à tarde na zona sul do Recife. As câmeras da CTTU mostram um movimento no começo da tarde na avenida Visconde de Jequitinhonha em Boa Viagem. Veja que o sinal de pedestres está verde para os carros. Mesmo assim, alguns se arriscam a atravessar. Este rapaz de bicicleta tenta passar para o outro lado da avenida, mas termina atropelado por um carro. O jovem é arremessado para o canteiro da avenida. Veja novamente o momento do acidente. O carro que atropelou o rapaz para logo a seguir. As câmeras da CTTU também registram o momento em que a vítima é socorrida. O rapaz atropelado é um adolescente de 16 anos que não teve o nome revelado. Ele foi levado para o Hospital Alfa em Boa Viagem e em seguida transferido para o Hospital da Restauração. Ele está empernado em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos.